Oi pessoal, meu nome é Cristina Junqueira, eu tô de volta aqui no Exame pra bater aquele papo com vocês sobre tendências, negócios, empreendedorismo, tecnologia, enfim, todos os temas aí que tá todo mundo falando. E hoje a gente vai falar de um tema, gente, que é muito pedido por aqui. As pessoas me procuram muito, inclusive no Insta, perguntando sobre isso, né? Que é a gestão do tempo. Como que a gente consegue se organizar melhor? Como que a gente consegue dar conta de tudo que tem pra fazer? Como que a gente consegue se planejar e fazer o melhor uso do nosso tempo? Vamos lá? Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é como que eu tenho tempo pra dar conta de tudo? Bom, vou falar um pouquinho aqui de que eu não dou conta de tudo, né? Mas a primeira noção que eu acho que é super importante passar pra vocês, gente, é que todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. A gente precisa apagar essa noção, né, de que fulano tem mais tempo que eu, eu tenho menos tempo, eu tô com um pouco... Gente, o dia tem 24 horas pra todo mundo, pra mim, pra você, pro Bill Gates, pro Barack Obama, pra todo mundo, né? Então, o que importa é como a gente usa essas 24 horas. E a realidade é que o que acontece é que tem algumas pessoas que são muito mais eficientes no uso desse tempo, sem dúvida, né? Mas também a outra noção que a gente também precisa desapegar é essa questão de dar conta de tudo. Uma das coisas que eu acho que é mais importante pra qualquer pessoa que queira ser mais produtiva definir com clareza as suas prioridades. Não adianta, você não vai conseguir fazer sete, oito coisas, né? Levar super a sério e conseguir fazer muita coisa em várias dimensões. Esquece! Na minha vida, por exemplo, eu falo que eu tenho duas prioridades. A minha família e o Nubank. Acabou, eu não tenho outras, né? E isso significa escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia, como diz aí aquela frase famosa, né? Então, é super importante a gente ter essa clareza, né? E essa tranquilidade de fazer, de fato, as escolhas de uma maneira muito consciente, muito intencional, né? Então, assim, o que é realmente importante pra você agora? E claro que a vida tem fases. De repente, tem uma fase que essa dimensão profissional tá super mais importante. Muitas vezes, no começo da carreira, aquele momento de dar aquele gás, você ainda não tem uma família, você ainda não casou, ainda não tem filho. Legal, essa é a sua prioridade, né? Às vezes, mais pra frente, é o contrário. Você já tá numa fase que você precisa priorizar mais a sua família. E aí, você vai abrir mão de outras coisas. Você vai abrir... Faz o que eu tô, por exemplo. Você vai abrir mão de vida social, né? Algo que, gente, eu não tenho, né? Os meus amigos brincam, se vocês quiserem me ver, eles têm que vir aqui dentro da minha casa. Agora, na pandemia, nem isso não dá pra fazer, né? Então, de fato, gente, é sobre ter muita clareza de quais são as suas prioridades, né? E aí, alocar o seu tempo de uma maneira que seja proporcional às escolhas que você tá fazendo. E aí, mesmo dentro das escolhas que a gente faz, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui de trabalho, né? Gente, trabalho tem um lance, que é o seguinte. A gente trabalha que nem um gás, né? Ele ocupa todo o espaço disponível. Ele é infinito. O que acaba nunca é o trabalho. Ah, eu tinha isso aqui pra fazer e eu acabei. Raramente isso acontece, né? O que acaba é o tempo. Muitas vezes a gente tem um negócio pra fazer e a gente tem que entregar e o tempo acaba. Então, é muito importante a gente perceber que a gente precisa ser intencional em relação à quantidade de tempo que a gente quer usar pra um determinado trabalho, né? Eu gosto de tratar o tempo como um orçamento. É super interessante que as pessoas têm muita facilidade de entender, assim, um orçamento de dinheiro, né? Então, você fala assim, ah, eu vou no supermercado, meu orçamento pra fazer essa compra é 100 reais. Então, se alguma coisa não couber nesse orçamento, eu não vou comprar. Isso é muito claro pra todo mundo, porque a gente tem essa noção de que o dinheiro acaba. Mas por que a gente não tem a noção de que o tempo acaba? Por que a gente não pode falar assim, olha, pra essa tarefa aqui, o meu orçamento é uma hora, ou são duas horas, né? Então, é super importante a gente ter esse nível de consciência sobre o uso do tempo e determinar também orçamentos pras coisas que a gente tem que fazer. E realmente fazer escolhas e aí fazer o nosso melhor pra fazer caber naquele tempo que a gente colocou, né? Senão, o trabalho, ele tem essa propriedade infinita, né? Ele vai se estender até o último prazo que você tem pra entregar aquilo. E aí, nessa brincadeira, você deixou de fazer muitas outras coisas que você poderia estar fazendo. Então, é sobre a gente definir orçamentos, né? O tempo que a gente vai dedicar e ser muito eficiente pra fazer caber ali naquele tempo. E nessa linha de ser superintencional sobre tempo, né? Uma das coisas que eu falo também em relação ao trabalho é que a nossa agenda, a maneira como a gente usa o nosso tempo e distribui o nosso tempo é a nossa estratégia. Então, um dos hábitos que eu tenho no bem, que é a cada meses, né? A cada ciclo aí, normalmente eu faço a cada seis meses. Eu paro e deleto a minha agenda inteira. E começo ela toda de novo, de acordo com as prioridades daquele momento. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, minhas estratégias, minhas prioridades são essas aqui. Mas você vai olhar a agenda da pessoa e ela tá investindo tempo, né? Tá alocando o tempo dela de uma maneira completamente inconsistente com o que ela tá dizendo que são as prioridades dela. Esse erro é um que eu não momento, né? Eu gosto de ser, assim, bastante intencional com o tempo que eu tô alocando pras coisas que realmente são prioritárias, né? Então, fica aí também essa dica de você revisar, olhar, assim, pra sua semana, pro seu mês, pra sua agenda, né? E contabilizar mesmo. Quantas horas eu tô investindo nesse projeto, naquele projeto, nesse tema, pra ver se você tá alocando a maior parte do seu tempo pras coisas que você tá falando que é a sua prioridade. E isso, gente, não vale só pra trabalho, isso vale pra vida também. Vale também fazer esse exercício de você olhar pra como você tá alocando o seu tempo e pensar se, sei lá, de repente se a tua prioridade agora é cuidar da sua saúde, né? Quanto tempo você tá dedicando pra isso? Ou da sua família, né? Quanto que isso consome do seu dia a dia? E a realidade é que a gente tem muito mais tempo do que a gente imagina. E a gente acaba perdendo, né? Ele com coisas bobas. Às vezes é televisão, é tempo no celular. Quantas vezes a gente não senta na cama, às vezes, à noite, né? E vai mexer no celular e quando você vê, passou uma hora, né? Essa era uma hora que você poderia estar estudando, você poderia estar com a sua família, você poderia estar trabalhando mais, você poderia estar fazendo várias coisas que, às vezes, vão ser mais úteis, né? Então, super importante a gente ser intencional em todos os aspectos. Uma outra pergunta aqui, campeã de audiência, é como que a gente faz, então, pra ser mais produtivo, né? Pra fazer esse tempo, então, que a gente tá dedicando pra alguma coisa render mais. E aí, gente, eu sou uma grande fã de rotina, né? Rotina é, nada mais é do que uma organização das etapas que você tem que seguir no seu dia a dia da maneira mais eficiente. A rotina permite que a gente capture essa eficiência, né? O que que acontece? Por exemplo, vamos supor, esquece a pandemia por um minuto, né? Mas que a gente estivesse aqui nas nossas rotinas normais, que a gente tem deslocamento pro trabalho, às vezes, pra escola do filho e tal. E a gente sabe que ir pro trabalho, por exemplo, num determinado horário, você vai pegar um super trânsito. Poxa, por que não, então, ir num horário um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, né? E sair um pouco mais cedo, um pouco mais tarde daquela hora do rush e não perder tanto tempo no trânsito, né? Você planejar melhor a sua rotina com esses horários, às vezes, de deslocamento ou mesmo horários que você é mais produtivo pra algumas tarefas, isso ganha muito tempo. Um exemplo que eu dou é, com criança pequena, né? Quem tem filhos aqui vai entender o que eu tô falando. Às vezes, você colocar a criança pra dormir num determinado horário, que é o horário natural do relógio biológico dela, o horário que você consegue fazer aquela rotina do sono, você vai levar 15 minutos, 20 minutos pra fazer isso. Ao passo que se você fizer num outro horário que a criança ou já passou da hora de dormir, já tá super chata, já tá irritada e tal, ou ainda não tá com sono, você vai levar muito mais tempo brigando, né? Com aquele momento com a criança. Então, é super importante a gente entender esses momentos onde o tempo vai ser melhor investido. Outra coisa que eu costumo fazer, por exemplo, é alocar tempo na parte da manhã pras coisas que me exigem mais intelectualmente. Então, se são coisas que eu preciso ler, que eu preciso revisar, que eu preciso até criar, eu gosto de fazer isso na parte da manhã. E tento deixar aquelas reuniões onde eu tô mais consumindo ali conteúdo, ou enfim, aquela interação ali com aquelas pessoas, pra parte da tarde, onde isso não me exige tanto, né? Então, assim, é super importante esse autoconhecimento da gente entender pra gente e pra rotina da nossa família qual que é a melhor configuração ali, né? Uma outra dica super boa é você não deixar horários perdidos picados. Então, às vezes, a gente vai ter, assim, meia horinha entre uma reunião e outra, ou entre a gente terminar um compromisso e ir pra um outro. Gente, esse é um tempo que vira perdido, né? Você no celular, fazendo alguma coisa que realmente não vai agregar valor. Então, eu tento concentrar todas as atividades, principalmente essas mais picadinhas, uma do lado da outra, de modo que me sobra um bloco maior, que esse sim eu posso investir em fazer alguma coisa que realmente seja útil, né? Que me traga ali algum valor, né? E uma outra dica pra fechar essa sessão é da gente aproveitar o tempo, às vezes, com algumas atividades que você consegue combinar com outras. Vou dar aqui o exemplo, né? Eu, hoje em dia, não leio mais livros no papel. Eu ouço audiobooks, né? Então, eu acabo fazendo isso nos mais diversos momentos, né? Então, assim, às vezes eu tô cozinhando, eu tô ouvindo. Ou eu tô dirigindo, eu tô ouvindo. Ou eu tô, às vezes, até no banheiro, né? Tomando banho, escovando o dente, enfim. Deixo ali o áudio ligado. Porque são tarefas que não vão me exigir aquela atenção, né? Que a gente acaba fazendo, às vezes, quase que no automático. Então, você consegue ouvindo, da mesma maneira que você ouvir uma música, você consegue ouvindo um livro, né? E isso te agrega e te ajuda a ganhar ali alguma eficiência. Então, mais uma dica aí de uso do tempo. E a última pergunta que a gente vai falar aqui, as pessoas sempre perguntam, ai, que ferramenta que você usa? Eu acho que as pessoas acham que tem, assim, uma ferramenta mágica que só elas não conhecem, entendeu? E que só elas usarem que tudo vai se encaixar miraculosamente. Mas não tem, assim, tem gente que usa o bom e velho caderninho. Eu gosto de ter a minha agenda no computador e no celular também, bem organizadinha ali. E não tem, assim, uma ferramenta que é a varinha mágica da história. Eu acho que a grande ferramenta são todas essas coisas que eu falei. A gente ser intencional nas nossas prioridades, escolher bem as nossas prioridades, a gente organizar bem a nossa rotina, usar bem o tempo. E isso é um processo contínuo, né? Comentei aqui que eu tô sempre, a cada seis meses, né? Revisando e tal. Isso tem que ser sempre refeito, né? Às vezes, essas pequenas otimizações da rotina, eu acho que é algo que é contínuo. Eu tô sempre encontrando ali uma maneira, uma recente aqui que eu dividi também nas redes sociais, é que eu passei a deixar, por exemplo, as coisas que eu faço pra fazer ginástica, que eu faço em casa, às vezes, super tarde da noite, eu passei a deixar na minha sala. Porque era uma coisa a mais que eu tinha que fazer naquele momento e que acabava, às vezes, me dando preguiça, às vezes, levando mais tempo, me fazendo adiar ali naquele momento. E se tá ali mais no jeito, eu vou usar. Então, assim, essas pequenas otimizações são um processo contínuo. Acho que a melhor ferramenta é a gente continuar sempre nessa rotina aí de otimizar, né? o nosso planejamento e a nossa própria rotina de organização. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essas dicas, tenham sido valiosas aí pra vocês. E até a próxima. Deixem aqui nos comentários as sugestões do que vocês querem ver nas próximas colunas. Até mais!